Escolha o seu carro. Tá bom, só tem um carro, mas não se preocupa, você pode aprimorar depois. Escolha o seu local de início. Ih, dá até pra escolher onde eu vou começar. Lembre-se, construções, pontos turísticos e pontos de interesse são ótimos lugares pra procurar pontos de troca. Nem deu tempo, eu fui escolher o lugar onde eu ia começar e já tava acabando o tempo. Falaram que o Supra foi acionado no jogo, sim, foi sim. Muitos pilotos entram, apenas um deles sai. Boas-vindas ao Eliminador. Vai! Cadê a safe? Ah, a safe não tá muito longe, não. Pô, já vai reduzir a arena em 20 segundos, mané. Tem um cara de nível 8 no carro, mano. Pô, você entra no lobby em andamento? Ih, tem um carro pra trocar ali, ó. Bem aqui, ó, a reta onde eu tô indo. Hora de encolher a arena. Fica dentro se você quiser vencer. Ative o campo de força grande. Redução da arena. Como é que eu pego? Hora do ponto de troca. Fica de olho nesses sinalizadores pra encontrar outros. Boa, boa, boa. Tô com um carro nível 2. Agora eu tenho que ir pra safe. Ai. 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 Aqui já é a safe, é? Beleza. Ó, não encontrei nenhum jogador também, velho. Ó, ali na frente tem um. Qual que é o carro dele? Dá pra ver? Ah, ele tá indo pegar o carro. Fudeu. Espero que seja um carro bem bosta. É um carro nível 3. Mas qual será que é o carro? Subaru 22B. Peguei o carro dele, peguei o carro, peguei o carro. Foda-se. Foda-se, meu parceiro. Não vai pegar o carro, não. Roubei o carro. Cadê? Tem um cara aqui. Chega aí, meu parceiro. Qual que é o teu carro? Ih, o cara tá de mini, mano. Caralho, minizinho bolado. Pega o minizinho. Que porra é essa, mano? Que isso, viado? O maluco tá cheirado, viado. Eita porra, o cara bateu. Eita porra. Ai, caralho, viado. Ai. Cadê o maluco? Tá lá atrás, coitado. Já eliminei um. Já eliminei um. Roubei o carro do cara, ia pegar e eliminei ele. Aprimorar o carro, vamos aprimorar o carro. Porra. Eu achei que eu ia aprimorar mesmo, né? Mas tudo bem. Como que me derrotou no ponto de troca? Ninguém não foi derrotado por nada. Tá bugado o jogo. A safe, a safe, a safe. Eu tô na safe? Tô, 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 tô. Ih, tem um carro ali na frente. Será que é melhor que o meu? Opa! Gosto muito. Gosto muito. Gosto muito. Meu amigo, só mano. Tem mais um ali na frente também. Eu tô catando. Zé Lutinho no jogo de carro, velho. Que carro que é esse? Toyota Supra. Pegaria pelo meme, mas não. Jesus. Cadê a rapaziada? Será que essas setinhas no mapa é player? Pô, não encontro quase ninguém, mano. Aqui, 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 aqui. Ah, o cara tá trocando de carro. Então o que mais vai acontecer? Essa é a verdade. Meu amigo, olha por onde que eu tô indo. Olha por onde que eu tô indo. Que Deus nos guarde e nos proteja. Meu amigo. Cara, ele é muito piloto, velho. Tem hora que nem eu acredito, mano. Sai da frente! Sai! Mais um pra quanto? A cura é nesse cheat? Não, não, não. Prefiro o meu. Foda é a safe. Ah, a safe tá ali na frente. Carro é esse? Dodge run. Toyota Supra. Mais pro meio da safe aqui. Carro é essa galera, mano. Tô passando por aqui de novo. Tô passando por aqui de novo. Deixa eu ver. Tá, eu tô dentro da safe. Eu acho que as setinhas é a gente. Eu acho que as setinhas é a gente. Mas eu não chego em ninguém, velho. vai, tem um aqui. Vem pro pau. Chega aí, pô. Bora. Ih, o carro dele é fora também, hein. Tira esse bagulho da minha frente. Nossa, ganhei por fora do muro, viado. A cura é nesse x, mano. Não, esse carro tá muito bom, viado. Tem um cara ali, mas ele tá com um tracinho. Ou ele tá correndo com alguém, ou ele tá trocando de carro. Aqui, ó. Cara, tá uma galera aqui, viado. Cadê? Cadê? Chega aí, meu. Cadê o maluco aqui? Chega aí, meu consagrado. Meu amigo. Fudeu demais, mano. Uma luta de Pronto Sunk. Ai, árvore. Ah... Só vamos, arrombado. Confia no Ford. Confia no Ford, arrombado. Só vamos. Vou trocar de carro, não. Vou trocar de carro, não. Eu confio no meu Fordinho. Eu confio no meu Fordinho. Pode entrar na Eliminate. Acabaram as corridas. Roda, roda. Prepare-se para a última corrida. Ih, corrida final agora, viado. Ah, eu me arrependi de ter trocado de carro. Só pode haver um. Vai, vai, vai. Para onde é? Pô, tem um cara do lado do checkpoint, mano. Tem uns caras do lado do bagulho, cara. Ah, aí o jogo controlou, pô. Fui prejudicado ao vivo. Fui prejudicado ao vivo. Não, não. Será que vai dar, mano? Tem uma galera lá na frente, já. Mas foi boa, mas foi boa, mas foi boa, foi boa, foi boa. Ah, de 56 terminei em sexto, viado. Fui prejudicado na última. Eu achei meio bosta esse final, mano.